Isso aqui é minha casa nova, vida nova. Dona Maria Aparecida da Silva, de 47 anos, tem cinco filhos. E o maior sonho da vida dela era ter um lar de verdade. Ela veio de Pernambuco com 18 anos. E hoje, quase 30 anos depois de chegar ao Rio, conseguiu a primeira casa própria. A família não vê a hora de morar em um dos 152 apartamentos do PAC, entregues no final de junho. Eu morava assim, na porta do valão. Todos eles aqui foram mordidos por um rato. Ah, isso é um passado que eu não quero mais nem lembrar. Só vitória agora. As unidades inauguradas pertencem aos blocos 10, 11, 12 e 13, que consistem em prédios de quatro pavimentos com apartamentos de sala, dois quartos, cozinha, banheiro e varanda. Ao entrar na casa, ela vai logo enumerando tudo o que quer em cada cômodo. Eu vou dar TV, o sofá, a estante. Ao sair, a família inteira agradece e diz logo o que representa a mudança. Nunca tive uma casa assim, né? Pra mim é motivo de muita alegria. Tô muito feliz. Como eu nasci agora. Agradeço ao presidente, que eu esteja muito feliz. Agradeço ao governador. E a toda a equipe. É exatamente o que pensa também a pedagoga Luciana Salles da Cruz. Ela tem duas filhas pequenas, a Mirela, que está no colo dela e tem dois anos, e a caçulinha, Maria Luíza, de um ano e um mês. Luciana viveu o pesadelo de não saber onde iria morar. Aí eu comecei todo o processo da construção com a alvenaria. Estava a ponto de laje quando eu soube para o projeto do PAC. E aí eu falei assim, vou parar, não vou bater laje. Daqui a pouco vai um trator e passa por cima. Hoje eu tô aqui na grata satisfação de poder entrar na minha casa, poder abrir a chave, a porta da minha casa. Vou poder dar uma vida digna para as minhas filhas. Hoje, para qualquer lugar que se olhe, onde era o antigo terreno da Embratel, todos que foram beneficiados não sabiam como agradecer pela oportunidade. Muito bom, é. Sai do lixo para o melhor. Aqui está a realização do meu sonho, da minha vida, em conquistar a casa própria. Cabral, só tenho a agradecer a você e o Lula. Tomo junto com o que der e vier, tô te apoiando. Fechamento. Deixa eu, eu, eu. Eu, 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 eu.